A CIDADE NO BRASIL É isso aí. Por que não tenho um homem que tem um homem que está se transformando? 10 horas! 10 horas por dia, por isso fechou a casa. Então, ele dejo um homem que ganhe. Por que você tem um homem que não se tornou melhor, não é essa mulher que vai. Ah, não é? Porque o que aconteceu? Eu tenho que fazer um homem que conhece a vida. Como você está fazendo? O meu filho, eu quero ser em casa. Tu não és minha mãe. O filho? Quem não é? Eu não vou ver o filho. Não vou ver o filho. Não vou ver o filho. Você não vai ver onde você está agora? Em que você não vai ver ela? Então vamos ver ela aqui e dê a casa então vamos lá. Eu não vou ver. Eu não vou ver nada. Eu não vou ver. E agora eu não vou ver. não é igualdade não é igualdade eu não me lembro eu não sei eu tenho que ir embora eu não sei eu não sei que aqui tudo isso eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei O que é isso? Ô, Munda! Qual é você? Cê tem nome? A mão, a mão, tem segura. Munda, eu quero falar em você. Você está com licuado. Elas estejamu não o que vocês estão dizendo. Foi assim que você está dizendo. Isso você está dizendo! Eu não sei se que seus filhos consolam. Ele disse. Está fazendo isso? Mas, mas... Estúpido! Legal! Não cheguei só a cabeça. O que eu não sei? Você está ficando fazendo isso. Ah, eu sei que você acha muito bem. Você deve ter mais... Ei... Muito bem. Você diz algo mais quão amarus para você? Quão amar? Out of ou outro? Fácil? Você diz algo mais fácil. Você faz mais cor do que você ouviu. Você fala que 뛰? Está bem? Tudo bem, tem algo mais fácil... Eu vou te dar um pouco. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Ok, tudo bem. Não, não é que alguém não me engano, não é que eu não me engano. Eu não me engano, não me engano. Eu não me engano, não me engano. Hum, eu não quero falar de você, amor. Como se você quer dizer? Você quer dizer que a vida não é bom ou não é bom, não é bom. Não é bom, você quer dizer que a vida não é bom. Então, a vida é a vida. Tudo bem? E aí, vamos trabalhar aqui. Vamos lá! Você não caiu? Vamos lá. Vamos lá. Então, hoje esse de novo vai fazer os outros. Por favor, eu não vou fazer a minha vida com o alimento. Ah... Eu não sei se você vai fazer de uma vida com o alimento. Eu não sei lá. Estamos falando de uma vida com o alimento. Bem, você pode ficar lá no rato? Você vai ficar lá por favor. Para que não se você pode falar com o alimento. Legal. E aí... Que bom que a gente quer dizer que é um bom bom, mas? Que bom que a gente quer dizer? Ah, e você não tem que irmos ver? Você tem que irmos ver? Bom que irmos ver? A gente tem um problema. A gente tem que irmos ver, o que eu tenho que irmos ver. Mas eu vou por mim. Se vai, vou fazer isso. Então, vai nos ver, que tem que irmos ver as portas. Olha como eu falo. Você não sabe que eu não estou feliz? Tudo bem? Não estou feliz. Agora eu vou fazer isso. Como você pode fazer isso? Vamos comer aqui um dia. Vamos, vamos. Vamos falar sobre isso. Como você pode falar sobre o local morgue? Vamos falar sobre o local morgue. Você pode comer local morgue e local morgue? Eu não vou falar. Não, não. Não, não. Eu não vou falar sobre isso. Você pode falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Não, 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 eu vou falar com você. Então, eu não posso falar aqui. Eu não posso falar com ninguém para falar. Eu não posso falar com ninguém para que eu não possui o local. Eu não posso falar aqui. Eu não posso falar aqui. Eu não posso falar aqui. Oi, Nostajua, qual foi? Oh, mamone, estamos com a vida do mundo, não? Você não conhece o que você quer dizer? Essa é a pergunta que tem que se lembrar. Oh... Não sei o que você quer dizer? Bem-vindo... Ele não sabe que se lembrar que se lembrar nem que se lembrar. A link está tudo de onde se lembrar que se lembrar com a saco de saco. Sim... 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 Você tem que ter que ver com a saco de saco. Bem-vindo... Por que se lembrar a saco de saco de saco de saco, não se lembrar? Aos o que você quer dizer que não se lembrar. o que? Então, você não sabe se fazer o que você faz? Você não sabe se fazer o que você faz? Eu não sei se fazer isso. Mas isso não é nada mais que eu não sei. Você diz que o que é? Ei, você não vai. Eu vou fazer o que você faz. Bom, vamos. Nós vamos fazer o que você faz. Não é muito bom. Não é muito bom. Eu vou fazer o que você faz. Eu vou falar com alguém, de novo? Oi! Eu vou falar com vocês, que vocês estão aqui? Hoje eu vou falar com vocês. Eles estão aqui. No meu tempo está aqui. Eu não sei que a gente está trabalhando com a baleza, então eu vou falar com vocês, então eu vou falar com vocês. Fui, irmão. Então, o que você está fazendo? Não tem um que eu estou fazendo isso? O que é isso? Não tem um problema. Não, 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 não. Eu não sei se mas. Eu não sei se você, você não quer dizer... Eu não tenho mais de mim. Eu não tenho mais de mim. Não sei se você for a me, não sei. Olha, eu não sei. I'm gonna pular. Você quer ver se a me. Você quer ver se a me? Não quer ver se a me. Nós somos todos. Nós não somos. Todos os anos não são. Então, vamos lá. Eu não vou fazer se a me. Então, vamos. Tchau, tchau. Bem, agora você tem que falar com isso. Você acha que você acha que é isso? Você acha que é isso, não? Você acha que é isso? O mundo é que é o que é? Váhalkapur não tem. Seus livros a luz do mundo depois de toda a vida. Ei, você gostou do que você quer dizer assim. Eu vou te dizer. 1 minuto pra mim, eu não me lembro que vou falar nesse dia. Eu já estou dizendo aqui, mas mesmo que eu quero falar. Dibu. Oh, Dibu. Oh, meu Deus! Você... Por que mais um mundo de forma como um homem? Você pode ter dejo a vida? Você pode ter dejo de novo? Você é dejo de novo? Não há plano de se volta com a casa. Ah, eu sou de novo, você pode ter dejo a casa. Estou bem, como você está aqui? Estou de novo em dia? Está sempre acaba de fazer isso. Eu não sei que... Eu não sei que... Eu não sei que... Eu não sei que... Eu não sei que você tem que fazer uma coisa... Ah, eu não sei, pai... Eu não sei que não, eu estou aqui, mas não sei que eu estou aqui... Eu estou com você, é você. Você está com você? O que? Eu não estou com você. Você me fala com você? Você não está fazendo isso? Sim, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre o mesmo. Tudo bom? Você vai depender. Você está me fazendo isso? Você não está a verdadeira. Você não está muito bem. Você não está a palavra. Mas não tem nada de ver se eu pedir. E eu não sei se eu não me lembro... Não sei se eu ler o meu pai... Mas eu vou fazer uma foto. Uma foto? Você está me uns anos? Ei, eu não sei... Eu fiz uma foto de uma foto. Não sei... É a vida dela... Você não vai embora, não vai embora. Não vai embora? Não vai embora. Não vai embora? Porque o meu pai... Eu fiz uma foto... Eu fiz uma foto... Obrigado por assistir... Não se esqueça de ficarIA free na casa... mas A gente não sabe tem conteúdo... Ah não... Mas você não sabe onde se consegue... Você gostou? Você pode fazer isso para obter isso... Você recebe você a sua história... Ok... Go! Um que eu funciona? Eu tenho uma chance de pegar o outro carro... Qual é a coisa que eu biblical... É isso aí... Oi! Olha como você consegue falar... Como você consegue fazer? Você consegue fazer isso? Ahum... Uau, o mundo tem que irá. Aqui não tem que irá. Eu não sei, não sei se você quiser dizer o mundo. O mundo tem que irá, o mundo tem que irá? Sua, você não está dizendo que você não precisa de fala bai, você não tem que irá? Você não está dizendo bai, o que você quer dizer? Oh meu Deus, você não está dizendo bai, não está bai, não está a bai. Eu não estou dizendo o que eu tenho que irá. Eu não consigo ver. Mas... Ah, ah, ah... Por que? Ok, vamos... Olha, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos obrar o orar. Nos damos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá... Música Se inscreva no canal. mas não sabe como esse, não sabe como esse? sim! Mas não sei que eu usei o dinheiro mas eu usei o dinheiro agora assim, estamos lá no canto mas já estamos comidas oh, não sei! E quando eu te amo como você está, eu não sei mas eu te amo se me viu a festa no dia eu tenho muito tempo e fui muito feliz e tudo bem, não sei mas agora eu te amo eu te amo O que é isso? Então, nós vamos fazer um brilho. Sim, você está para a pôr? Você está para a pôr? Não está para a pôr? Por que? O que você está com o brilho aqui? Eu sou muito feliz que nós vamos fazer um brilho. Vamos lá. Então, vamos lá. Sim, vamos lá. Vamos lá. Oh, eu não sei o que eu estou a fazer. O que é? O que é? O que é? Hoje o programa vai ser fechado. Nós vamos conseguir isso. Estão novos. Estão novos para ter gente. Estão novos para pagar. Estão novos para pagar. Estão novos. Como você está aqui? Eu estou comendo a ferramenta. Ele está comendo a ferramenta. Tem, tem, tem... O que é você que que lhe disse novas? O que é que lhe disse? É... Eu me lembro que é que eu conheço. Você colocou nós aqui um pouco de uma por uma casa. Você não está dizendo que você quer que vai queenda. Eu falo muito bem assim mesmo, mas tudo bem? hmm é é é é Você não sabe como isso, mas ninguém sabe que você não sabe como ou não. Mais que você não sabe como você não sabe. Você sabe que você sabe. Oh! Eu sabe como ele não sabe o que você sabe. Nós não conhecemos como você sabe, mas não disse. Você sabe. Vamos veresar isso não virá. Você sabe como você sabe. Elaา diz que você não sabe como você. A todo esse mundo vai dificilmato agora. é o que o que é? É que o que está acontecendo é? E? Eu não consegui. Ele não consegui ser assim. Ele não consegui ter... Ei, não, eu não consegui... Ei, meu Deus! Não, não, não! Estamos em casa de nós. Nós estamos indo para nós. Você não quer dizer que seja a gama, mas que seja a gama. Você está a gama. Eu não quero usar o gama. Você está a gama. Não, não, não! Não, não. Eu não sou tão difícil, mas não. Se não conseguem, eu não consegui me matar um pouco. Oh, não me pergunta. Ele não conseguem me matar um pouco. Ele não consegui matar um pouco. Ele não conseguiu mais um desigualdade. Ele não conseguiu me matar. Isso não está tudo. Eu vou fazer isso. Porque ele não tem nada. Ah! 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 Ah!